Chegar na Olimpíada e conquistar uma medalha, sem sombra de dúvidas, é o maior sonho. O esporte entrou na minha vida a partir de família e tal. Então eu já começava desde pequeno fazendo vários esportes. Fui melhor no atletismo, me destaquei. Ainda mais criei um gosto, uma paixão por ele. Porque eu sempre fui muito de correr, muito ativo e tal, mas muito de correr. Nossa, eu era maluco. Eu comecei minha carreira da transição de 2018 para 2019. Eu tinha acabado de ir para o meu primeiro Sul-Americano escolar. Querendo mais, buscando mais e almejando mais. Tinha um plano de ser atleta olímpico? Não. Eu fui evoluindo. Então isso foi amadurecendo junto. Claro que sim, desde molequinho, um sonho e tal. Mas assim, uma coisa que eu realmente me planejava e via, um sonho olímpico, foi realmente a partir de 2021, por aí mais ou menos. Onde eu comecei a ter um grande desempenho, estava me sentindo bem. Eu estava correndo bem e entre os melhores, sendo uma pessoa um pouco mais nova. Eu tinha ali meus 17 anos, já competindo em alto nível. Então assim, eu já via que eu tinha capacidade de estar nesses eventos grandes. Então foi tudo acontecendo, fui evoluindo. E foi cada vez mais, tendo mais uma proximidade dos Jogos Olímpicos. Eu sofro demais nas competições do Jogos Olímpicos. Se eu posso estar pessoalmente, eu estou. Se eu não estou, eu estou assistindo. Eu falo para ele que eu tenho micro infartos toda vez que ele está competindo. Olha, depois do Pan, mudou muita coisa. Não só em questão de realização pessoal, né? Por conta de ser campeão Pan-Americano e falar, pô, eu sou o campeão Pan-Americano. Então assim, muita coisa mudou. Entrevistas, patrocínios. Então tem bastante gente me assessorando, bastante olhares. Eu quero ver pegar, eu quero ver pegar. O Brasil vem pro ouro! Renan Galina! Subir ao pódio sempre é muito bom. Uma sensação de dever cumprido. E saber que você fez o que você tinha que fazer. Você fez o seu melhor. Isso foi recompensado com uma medalha. Ainda mais representar a nação. Eu sou uma pessoa que gosta muito de dizer que eu represento o Brasil. Eu gosto de representar o Brasil. É uma coisa que a gente nunca imaginava. Ele estar nesse momento, sabe? Venciando tudo isso. Porque eu também levo pro lado que você tá ali representando, sabe? O seu país. Ou a sua nação. E tá num maior evento mundial, né? É 48 vagas. É 48 pessoas do mundo. Então é pouco. Se for ver é pouco. Você estar ali significa muito. Significa que você é um dos melhores do mundo. E não tem quem vá dizer que não é. Tem a magia diferente. São as Olimpíadas. 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 Eu sempre quero dar o meu melhor. Então eu sempre quero mostrar o meu potencial. Sempre quero desenvolver mais ainda. Pra conquistar novos feitos. E aumentar ainda mais esse legado. Sempre uma oportunidade nova. E Jogos Olímpicos é Jogos Olímpicos. É sangue no olho. Eu não gosto muito de colocar essas expectativas. Mas eu sempre digo que eu vou fazer o meu melhor. Então pode acompanhar que eu vou estar presente. Eu vou fazer de tudo possível pra honrar a nação.